A próxima luta vai ser boa, mas depois... Eu estou com a rocha, né? Eu estou com a pesada, para a final dessa próxima luta aqui. . 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 Take him down.